Comece a receber agora, 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 receba poder aí, agora, 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 seja renovado aí, agora... Convidamos você, sua família e amigos para participarem conosco da grande vigília Abala Ceilândia. Você não pode perder, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, às 23 horas, com o pastor Maicon Efraim, o pastor do Cavaco, diretamente de São Paulo. Traga sua família, convide os amigos e venham participar na QNN26, conjunto A, lote 43, Ceilândia Norte. Direção, Bispo, Fábio dos Santos e Bispa Vânia. Agora, 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 tem um som de Deus aqui. Comece a receber, ai... Jesus não ressuscitou, mas que ele foi roubado, e que ele está morto, há vários tempos. Quando eu leio essa passagem, meu coração se emociona, porque eu vejo um grupo de pessoas, usando a sua riqueza para investir no Evangelho de mentira. Aqueles guardas foram pagos para dizer, Jesus não ressuscitou. A palavra de uns diz que até os dias de hoje, fora espalhado esse boato. Mas, o que me alegra, que há um outro povo, devassado, que anunciava, andou, coçai, que Jesus está vivo, que Ele reina, que Ele venceu a morte. Esse povo, é um povo guerreiro. Os dias se passaram, e nós estamos em pleno século XXI. Os descendentes do opositor desta obra, que liberta a sua casa, que abençoa a sua vida, que te deu esperança, ainda continuam anunciando. Quando eu ligo a televisão, eu ligo o rádio, eu vejo uma alta soma de dinheiro investido, na propaganda da morte. Época de carnaval, nem se fala. Vai ter um evento agora, sábado. Um evento para a glória do mundo. Está lá, os patrocinadores já deram milhões para o evento. Para anunciar a morte, as drogas, a prostituição. Esse evento vai ser aqui em Brasília. E eu vim pregar, porque tem um povo diferente, que enquanto alguns recebem dinheiro, como a mídia, a rede do Plim Plim, e outras, para anunciar a morte, que esse Jesus não está vivo, tem um povo aqui nessa noite, que dá tudo o que tem, para que a gente continue dizendo, que Ele está vivo. Cadê? 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 quem é você? Levanta a tua mão, e dá um grito de glória. Uxandora Magna. E eu quero te conscientizar, nesta madrugada, a obra de Deus precisa de investimento. O Deus do ouro e da prata, deixou essas riquezas, sob a minha e sob a sua responsabilidade. por isso, a Bíblia nos chama de mordomos. Nós só administramos, nada é nosso, tudo é dele. Se nós não soubermos administrar aquilo que vem na nossa mão, Ele vai requerer de nós, porque há um grupo recebendo dinheiro, há um grupo investindo dinheiro, para anunciar a mentira. Mas, diga assim, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus, que tem um grupo nessa madrugada, que vai investir, o seu recurso, para que a mensagem da vida, continue. Pega no ombro do seu irmão, e fala assim, eu posso contar com você? Diga assim, eu posso contar com você? Levasse a dar praça. Deus disse a Moisés, fala para o meu povo, que eles não compareçam perante mim de mãos vazias. Eu quero chamar você a responsabilidade nesse momento. E aqui a gente rasga tudo. Nós sabemos que nós temos despesas, aluguel, água, luz, aluguel de cadeiras, enfim. Temos os missionários que estão aqui nos honrando. E eu sempre ensino para as nossas ovelhas aqui. Que você não é bem-aventurado, por causa, de que o profeta veio, bradou, profetizou na sua vida. Não! Nós somos bem-aventurados, quando nós honramos, aqueles que militam a favor do evangelho. E essa é a hora de você, demonstrar, de que lado você está. Essa hora o ímpio está investindo, patrocinando, a droga, a boate, as falsas religiões. E nós estamos contando com você agora, através da tua oferta, dos teus dízimos, que você venha investir naqueles que anunciam o Jesus que te salvou. tem gente recebendo dinheiro para anunciar mentira, mas aqui nós estamos investindo o nosso dinheiro para aqueles que anunciam as boas novas do Senhor. e eu sei que Deus não quer nada seu, a única coisa que Ele faz é pegar, multiplicar e te devolver. Só isso. Aquilo que você entrega na obra, o Senhor Deus te recompensa. Levar sério e Alamás, eles investiram alta soma de dinheiro, mas já se passaram mais de dois mil anos e tem um povo louco que também investe para dizer Jesus não está morto, seu corpo não foi roubado, eu sinto a presença dele hoje e vou continuar investindo para que preguem que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E esse é um momento de adoração, adoração consciente, uma fé obediente, uma fé sábia, devaçaio. E o Espírito Santo está tocando do teu coração agora, porque já estamos no meio do processo. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. se Ele não te tocou, não precisa trazer a sua oferta, mas se Ele te falou, não seja covarde. Levar saio que os sobrinhos estão passando e você que trouxe o seu melhor, levanta a tua mão. Levar saio e o Massu que andou a Vassar. Eu queria chamar aqui a cantora nesse momento, enquanto ela está louvando, você vai depositar a tua oferta. E a Masséria e a Massu e o Massu e o Massu e o Massu vem, irmã, vem louvar. Se coloque de pé nesta noite, nesta madrugada. E se coloque de pé. Você está no Espírito, quem está no Espírito adora e não se cansa. Louvado seja Deus. Vai vir azeite aí, muito quente para a tua vida ainda. Louvado seja o Senhor. e enquanto a nossa cantora está com oportunidade, adore, louvando, cantando e dando o seu melhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu sinto a presença do Senhor aqui. Amém? E eu quero passar para a igreja nesta noite que essa oferta não vai ser para a IPMA. Amém? Será para o preleitor desta noite que veio de São Paulo. Então, quando o pastor estava falando que nós temos que ajudar aqueles que estão levando a palavra, eu sinto mesmo o Espírito Santo aqui testificando nesta noite que verdadeiramente a gente tem que estar investindo no reino, irmão. Porque muitos não querem mais pregar a palavra, irmão. Então, Deus traz de longe pessoas que deixam a família, deixam a igreja, ele é pastor de igreja, deixou o ministério dele para estar conosco aqui nesta noite para ministrar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, eu creio, igreja, que a palavra de Deus diz que o obrego ele é digno do seu salário. Então, pega o seu melhor aí agora e nós vamos investir na vida do nosso pastor Maico Efraim, amém? Então, pega o seu melhor aí que a gente vai estar orando, levanta a sua oferta, levanta o seu dízimo nesta noite e eu quero dizer para você que Deus vai te dar sete vezes mais que o Deus da providência ele está aqui nesta noite e ele vai te abençoar, amém? Você abençoar nesse servo de Deus e eu quero dizer também, igreja, que nós temos lanches também aí fora, amém? não deixe, se você puder dar uma saídinha lá também, está lanchando também, também é para ajudar também o servo do Deus vivo também que está aqui, que o Espírito Santo de Deus falou comigo, né? que a Bíblia diz dá honra quem tem honra, amém? Então ele veio de longe, ele tem que ser honrado, amém, irmão? Ele veio de São Paulo, irmão, nós somos de Brasília, viu, irmão? Não deixa ele chegar lá em São Paulo e dizer fui numa igreja, vi até a bênção, a prosperidade, mas o povo é miserável, então, igreja, eu creio que em Brasília tem homens e mulheres de Deus, amém? que sabem que a obra de Deus é importante e que é importante investirmos no reino de Deus, amém? Então pega o seu melhor aí agora e vamos ofertar esse servo do Deus vivo, amém? Levanta aí a sua oferta e nós vamos estar orando, meu Deus, meu Pai, abençoa teus filhos nesta noite, meu Pai, que vai abençoar teu servo, meu Deus, traz para eles sete vezes mais, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor não perde para ninguém nessa terra, Pai, se aquele que dá, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai dar muito mais, Pai, abençoa a semente dos teus filhos, porque eu sei que essa terra aqui, Pai, é terra fértil, é terra forte e aqueles que estão semeando neste lugar nesta noite, Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar e vai prosperar e aquele que tomou posse da tua vitória já dá um glória a Deus aí e a Levita vai estar louvando nesta noite e você sai do teu lugar trazendo com amor a oferta para a casa do Senhor, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, traga o seu melhor para a casa do Senhor, porque Deus só tem o melhor para nós, amém? eu vim, estávamos cantando numa igreja e chegamos quase já meia-noite quando o Maicon falou assim, eu vou estar pregando e eu quero vocês lá e viemos aqui adorar o Senhor Jesus, eu sei que Deus já fez aqui coisas grandes e continuará fazendo até essa madrugada, amém? eu quero louvar o Senhor Jesus, agradeça a Deus pela vida dos pastores, Deus abençoe, eu vim só para ouvir, mas como a gente tem que andar preparado, levita não pode andar despreparado, né? eu vim preparada para só ouvir, mas já que foi me dada a oportunidade, eu quero adorar e exaltar o nome de Jesus, amém? Pode soltar aí, querido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, a Tua palavra eu escondi, pra eu não pecar contra Ti, Senhor meu Deus, o mundo quer seduzir meu coração, me oferecendo a glória deste mundo, mas eu nasci somente pra Tua adoração, aleluia, a minha vida é obra de Suas mãos, a força que há em mim, vem de Ti, Senhor, o meu chamado vem do Seu coração, aonde eu piso tem a Sua permissão, o que eu posso cumprir sem o Teu querer, o que eu posso fazer sem o Teu achir, rejeito a vaidade que houver, me uso, Deus, eu sou Teu instrumento, eu louvo, mas quem liberta é Deus, Deus, eu prego, mas quem salva é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, sou apenas instrumento Dele, eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus, toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor, quando os aqui pertencem a Ele, então levante a Sua mão nesta madrugada e adore a Ele, a minha vida é obra de Suas mãos, a força que há em mim, vem de Ti, Senhor, o meu chamado vem do Seu coração, aonde eu piso tem a Sua permissão, o que eu posso cumprir sem o Teu querer, o que eu posso fazer sem o Teu achir, rejeito a vaidade que houver, me uso, Deus, eu sou Teu instrumento, eu louvo, mas quem liberta é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, sou apenas instrumento Dele, eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus, toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor, nos palcos, ó Deus, desta terra, eu Te louvarei, por onde os meus pés pisar, Senhor, eu Te exaltarei, Te adorarei, me uso, ó Deus, eu sou Teu instrumento, eu amo, mas quem liberta é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, eu e você somos apenas instrumento Dele, eu enfrento, mas quem cura é Deus, eu luto, toda honra que existir, toda glória que houver, é somente do Senhor, eu pertenço a Ele, você pertence a Ele, nós somos todos instrumento Dele, Aleluia, quantos instrumentos de Deus tem aqui nesta madrugada, aleluia, aleluia, como já foi dito aqui, aleluia, aleluia, quem é guiado pelo Senhor, quem é guiado pelo Senhor, não tem livre arbrito, quem é guiado pelo Senhor, não tem livre arbrito, quem é instrumento de Deus, não tem livre arbrito, quem é servo, não tem livre arbrito, quantos servos tem aqui nesta madrugada, aleluia, eu louvo, mas quem salva é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, eu e você somos apenas instrumento Dele, eu enfrento, mas quem vai na tua frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus, toda honra que existir, toda glória que eu vi nessa madrugada, é somente do Senhor, eu pertenço a Ele, eu louvo, mas quem liberta é Deus, eu prego, mas quem salva é Deus, eu oro, mas quem cura é Deus, eu sou apenas instrumento Dele, eu enfrento, eu enfrento, mas quem vai na tua frente é Deus, eu luto, mas quem vence a batalha é Deus, toda honra que existir, toda glória que houver, é somente, é somente do Senhor, eu pertenço a Ele, somos todos instrumento Dele, aleluia, aleluia, glória a Deus, aplauda mais forte, porque é para o Rei dos Reis, aleluia, eita Jesus, agora faz assim, respira fundo assim, solta, vai, de novo, que você vai precisar, aleluia, por gentileza, por gentileza, se coloque de pé, dêem as mãos neste momento, ó o pastor, veio de São Paulo, você que semeou no ministério dele, você é um bem-aventurado, esse homem tem ONG, sob a responsabilidade de dois orfanatos, tem missionários, 26 missionários em vários países do mundo, oito países, e ele tem trabalhado para dar o pão, dar o alimento, para que esses missionários continuem pregando em países que você nunca teria coragem de ir, e ele fez uma pergunta para mim, eu vou, conta ou não conta? Posso falar o que ele perguntou para mim? Ixi, o crente é curioso, eu não fui perguntar, ele veio bem no meu ouvido, porque lá em São Paulo, eu já vi os vasos voam, sobem na parede, penduram no ventilador, é irmão, ele vem desses lugares assim, ele falou bem no meu ouvido, e disse, será que esse povo vai ficar? Olha irmão, olha a minha reputação aqui, como pastor desse ministério, eu falei que vocês são um povo que fica até o fim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E antes de passar para os irmãos, lembrando que os demais terão sua oportunidade, aguenta um pouquinho, dê as mãos, vamos orar. Oração é incenso. Isso, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos neste momento, pai. Ó Deus, agradecidos, porque a tua glória está presente neste lugar. Senhor, eu sei que há um povo aqui que ama o teu poder, e que está sedento da tua glória e da tua presença. Nós te pedimos, ó Senhor, que os céus continuem abertos, e eu sei que tem gente orando comigo aqui. Senhor, o Senhor está ouvindo a oração de um povo fiel, cadê a oração do crente fiel? Meu Deus, vai mandando glória para este lugar, Senhor. Vai sacudindo as estruturas deste templo. Senhor, nós apresentamos a vida do pastor Maicon, do presbítero Reinaldo. E nós te pedimos, Senhor, manda fogo. Diz assim, manda fogo, Jesus. Diga, manda mais fogo. Fogo, porque eu quero é fogo de Deus. Eu quero unção de Deus, eu quero renovo, eu quero a presença. Oh, rabalá suvinicando, oh rabai. Deus está aqui, meu pai, o teu povo. Usa-se, eu teus filhos desta madrugada, com glória e unção. Aleluia, ainda de pé, em nome de Jesus. Deus, glorifica bem alto e aplauda o nome desse Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer um negócio. Eu sei que tem muita gente que está cansada. Se sente só um pouquinho, só um pouquinho. Eu sei que vocês vão notar uma diferença no meu sotaque. Meio caipira, meio baiano, mas é uma mistura mesmo. Deixa eu lhe falar um negócio. A primeira vez que eu vou numa igreja pregar, existem algumas pessoas que ficam olhando para mim com um olhar meio de desconfiança, meio de mineiro. Será que presta? Será que é crente? Será que é vaso? Porque quando fala que é pastor do cavaco, a gente acha que é um pastor velhinho, um negão. E eu sempre sofri o bullying religioso. Depois que o movimento LGBT inventou a expressão do bullying, ela estourou no Brasil, começou entre os menores, e hoje está no movimento LGBT. Eu sofri o bullying quando eu comecei a tocar cavaco, porque eu vim da linha assembleiana, eu vim da linha talibã assembleiana. E na Assembleia de Deus, o cavaquinho, durante muitos anos, foi tido como instrumento do diabo. E eu sou pastor de um campo da Assembleia de Deus. E quando eu comecei a tocar cavaco, as pessoas esqueciam o meu nome, Maígo Efraim, e diziam pastor do cavaco, pastor do cavaco, pastor do cavaco. Aí pegou, pegou. Eu sei que tem fulano do cavaco, Bertão do cavaco, ciclano do cavaco, mas pastor do cavaco não. Tem uns imitando aí, mas eu comecei há bem mais tempo. E hoje as pessoas até aceitam o cavaco. Mas eu vou contar para vocês uma experiência, que a gente vai louvar a Deus com o hino. Eu não vou cansar ninguém, vocês não vão dormir, tenho certeza que vai fluir o que Deus tem para fazer aqui. Eu não brinco de pregador, não brinco de tocar cavaco, não brinco de ser profeta. Eu levo a sério o altar. Agora, escuta uma coisa. Eu fui pregar na sede de uma Assembleia de Deus, lá em São Paulo, no centenário da Assembleia de Deus, e como eu disse, eu vim do regime talibã da Assembleia de Deus. E quando eu sentei no púlpito, o líder da faculdade teológica da igreja me chamou de uma salinha no canto. E na Assembleia de Deus, quando chama de canto, é porque tem algumas recomendações. E ele disse assim para mim, olha, se eu fosse você, menino, eu não tocava o cavaco. Eu disse, por quê? Ele disse, porque hoje é o centenário da Assembleia de Deus no Brasil, e se você tocar cavaco, isso aí há quase cinco anos atrás, vai queimar sua reputação, e vai queimar a reputação da Assembleia. E eu disse, por quê? Eu disse, porque hoje vai estar aqui o pioneiro dessa igreja, pastor fulano de tal, que fundou esse ministério, e ele não gosta de movimento, ele não gosta que o povo pula, não gosta que o povo entra no ministério, ele não gosta que o povo grita, que o povo fala em língua, então você tem Bíblia, porque em Campinas todo mundo me conhece como pregador, eu represento faculdades teológicas, enfim, a gente tem um programa na rádio para mais de cinco milhões de pessoas lá em São Paulo, da FTP, com o pastor César Cavalcante, e as pessoas conhecem o ministério de palavra, mas o cavaco tem gente que engole, sabe, engole, grosso, mas depois aceita. E ele disse assim, tem como você não tocar o cavaco? E eu disse, olha, quem me convidou, sabia que eu tocava cavaco, ele disse, então, mas foi um erro, a gente chamou você por causa da palavra, a gente não chamou você por causa do cavaco, aqui é uma assembleia, eu disse, também sou parte da assembleia, ele disse, não, aqui é diferente, vai por mim que vai dar certo. E aí eu sentei do lado de um senhor bem idoso, com bengala, e esse senhor idoso, ele ficava tremendo a perna, passando a mão na perna, isso daí, segundo a psicologia, é uma reação de nervosismo, e eu disse, esse velho está nervoso, alguma coisa está acontecendo aí, a pressão deve estar subindo, a diabetes deve estar lá em cima, alguma coisa, ele não está gostando, e de repente ele olhou para mim e disse assim, hein menino, eu falei, porra, não, eu não ia vir hoje, sabe, eu falei, é, ele é, você sabia quem eu sou, eu falei, não, não tenho nem noção, ele disse, eu que fundei essa igreja, eu que construí essa igreja, e hoje meu filho é pastor dela, e aí, eu não ia vir, mas, como é o centenado da Assembleia de Deus, aqui no Brasil, a gente está comemorando 100 anos de ministério, eu fiquei sabendo, que quem vai pregar, é um pregador, que toca cavaco, e dizem, que quando ele toca cavaco, o povo dá lugar, o povo entra no mistério, fala língua, as pessoas são batizadas, e ele falou assim para mim, deixa eu te contar uma fofoca de crente, vem cá, eu cheguei ouvindo, bem pertinho da boca dele, ele disse assim, com a voz erona dele, eu não vejo, olha, essa igreja pegar fogo, eu falei assim para ele, como que é, ele falou assim, essa igreja aqui, depois que eu deixei ela, e me fui jubilado, isso daqui virou uma geladeira, tem hora que eu tenho vontade de ficar em caixa, tinta televisão, que é melhor do que vir aqui no culto, aí ele passou a mão assim na perna, e falou, será que o pregador já chegou, será que ele vai tocar cavaco hoje? Eu olhei para o camarada da teologia, eu falei assim, ó, depois de pego, falei, gente, eu sei que a gente está no centenado da Assembleia de Deus, eu sei que o cavaco não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, mas eu vou cantar um hino, vou cantar um hino, meu irmão do céu, você não tem noção, o que Jesus fez naquela noite, aquele velho ficou doido, entrou no mistério, mais de 5 mil pessoas, veio com ele, que já pensou, fundador, no mistério, tem gente que vai até na carne junto, pá, 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 preguei meia hora, o pau quebrou, fui embora para casa, Deus disse para mim, eu não te chamei para temer os homens, eu te dei um ministério diferente, faça o que eu mando, aí tem um endemoniado, está me perseguindo na internet, eu já desafiei ele, vai lá no culto, vai em São Paulo, porque quando você não aparece, nós temos um dito em São Paulo, assim, quem não é visto, não é lembrado, então quando você não aparece, as pessoas não lembram de você, agora quando você começa a aparecer muito, você prega na igreja do fulano, na vigília do ciclano, vai numa bala, não sei aonde, está na igreja do reverendo, do apóstolo, está na mídia, está lá, não sei o que lá, está no evento lá no sul, está em tal lugar, as pessoas começam a te perseguir, e elas começam a procurar, dentro da lei do teu Deus, o que fizeram com o Daniel, um erro, que aí tem um endemoniado, inclusive da igreja, que eu faço parte da Assembleia de Deus, que começou a me perseguir, dizendo assim, o senhor toca corinho de fogo, aí até eu entro no mistério, toca o hino devagar, que eu quero ver se o povo dá glória, aceitei o desafio, vou fazer agora, aí o corinho, a gente deixa para o final, pode ser, diz amém, bate o pandeiro, Reinaldo, deixa eu ver se está bom, bate o reinaldo, aquele batuque, corinho, vai, dá um pouquinho de retorno para mim, pandeiro, ok, está bom, nós vamos fazer um desafio, diga qual, qual, eu vou cantar um hino, de 96, ninguém dá glória com o negócio, é porque é antigo, minha avó disse que panela velha, faz comida, vamos ver, quando a gente fazia doce de leite, lá na Bahia, minha avó dizia que o melhor, é a rapa da panela, as coisas velhas são boas, eu vou cantar um hino de 96, eu disse 90, se você gostar, e conhecer, fica de pé, arrepenta no Glória, deu para entender? quem entendeu, diz amém, amém, diga para o teu irmão, tira tudo que você tem no colo, que você vai ficar de pé nesse hino, duvido que vai ficar parado, diga para ele, não, fica sentado, fica sentado, você não conhece o hino, estamos numa vigília, ok, vigília é lugar de buscar a quem? a quem? nove, a quem? a quem? Deus não rejeita a oração, oração é alimento, canta, canta, nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento, ou ficar no sofrimento, basta somente esperar, o que Deus irá fazer, quando ele estende as suas mãos, cadê as mulheres cantando? é a hora de vencer, vem comigo Reinaldo, então Louvi, simplesmente Louvi, tá chorando Louvi, precisando Louvi, tá sofrendo, tá sofrendo Louvi, não importa, não importa Louvi, seu louvor invade o céu, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, ele abre as portas, pra ninguém mais fechar, ele trabalha, pra que nele confie, caminha contigo, de noite ou de dia, levanta, erga suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar, Amor e tu louvor, 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 Amor e tu, Amor e tu louvor, Amor e tu louvor, A gente precisa O que Deus está falando Eu tô sentindo a presença dele aqui Quando ele fica É porque está Basta só Canta pra pessoa que tá do seu lado Diga pra ele assim O que Deus irá fazer Toda a glória é tua, Jesus O que acontece, senhora? É a hora de Só os vivos cantam, vai Então, Louve Simplesmente Tá chorando Precisando Tá sofrendo Tá sofrendo, Louve Vai pegar, vai pegar Não importa, Louve Seu louvor invade o céu Sai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra continuar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra que nele confie a caminho Levante a sua mão Erga suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Você vai cantar Com muito louvor Sua vitória Sua vitória Ela vai chegar Você quer? Com muito louvor Quem acredita Dá um glória aí Levante a tua mão Comece a adorar Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Comece a adorar Atore, atore, atore Atore, atore, atore Uma rajada Coloque a mão no ombro do teu irmão Coloque a mão no ombro do teu irmão Chacoalha pra ver se ele tá vivo Diga pra ele, tem milagre pra quem dá glória Desse jeito nem em crédito ele vai dar no que você tá falando Diga pra ele, tem milagre pra quem adora Diga pra ele, enquanto você dá glória que Deus visita tua casa lá Quem quer começar a adorar Atore, atore, atore Atore, atore Vai 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 É a sala, é a sala, aí, é a sala, é a sala Agora, 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 agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Como é que o louco? 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 Diga pra ele como é que o louco? Pode! Como é que o louco? Como é que o louco? Manda aí Esse é o tema da mensagem Dá pra ver? Dá pra visualizar? Tenta maximizar o máximo que você pode aí, barão Isso! Vai com calma aqui que você consegue Clica na foto, já era Aí sobe, sobe isso Dá pra ver, dá pra ver Dá pra ler? Dá pra ler? Dá pra ler? É uma palavra transliterada do hebraico Para, obviamente, português Mas tem um significado É apenas a transliteração, a tradução A gente dá no final Vamos lá no 3 1 2 3 Qual que é o tema? Não, 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 não Vocês estão perdidos Espera aí Eu estou em Brasília Eu estou em Brasília Eu estou em Brasília Eu estou em Brasília Eu não estou em qualquer lugar Dá licença Vamos lá no 3 Lembra, tá escrito aí 1, 2, 3 Tsiná Esse que é a questão da coisa No hebraico te some Então é Tsiná Então é Tsiná Mas podemos aqui mencionar Tsiná Porque a gente fala em português Ok? Se você quiser sair daqui Falando que o Tsiná Hoje foi pregado Não tem problema Se você sair daqui Dizendo Tsiná Foi pregado Também não tem problema nenhum Posso falar do Tsiná de Gamaão? O contexto histórico Diz que Roboão Filho de Salomão Era rei em todo o Judá O reino já tinha sido dividido Dois tribos Tinha ficado com Jeroboão No reino norte E duas tribos Judá e Benjamim Tinha ficado com Roboão No reino sul O texto do Bíblio Que Roboão Reinou cinco anos E durante cinco anos O contexto é claro Diz que ele cresceu E prosperou Só que a Bíblia diz Que quando ele está no auge Que não é muito de se estranhar Ele desvia E eu disse que ele Desvia E o pior de tudo Que além de desviar Ele leva uma renca com ele Como a gente diz na Bahia Ele leva todo o Israel com ele E como diz também na Bahia É batata Pecô Cai na mão de Deus Deus então resolve cobrar Do povo que estava em pecado E Deus entrega Toda a nação de Israel Na mão dos egípcios Suquitas e Etíopes Detalhe Quem era o rei Aqui dos egípcios Ou o faraó da época Era Sisaque Sisaque era um faraó Meio macabro A tradição diz que Ele costumava matar as vítimas E experimentar o sangue delas Isso é o que muitos acreditam Da violência deste homem A Bíblia diz que ele veio E tomou as cidades fortes De Jerusalém E olha que eram mais de 40 cidades Segundo os manuscritos sírios Quando Jerusalém foi tomada Pelos sírios Eles mencionam 46 cidades Todas as cidades foram tomadas E as cidades eram fortes A Bíblia não diz que as cidades eram fracas As cidades eram fortes A única cidade que restou Foi a cidade de Jerusalém A cidade estava cercada Não tinha onde ir Para onde ir O que fazer E quando Robão não tinha saída A Bíblia diz que Sisaque Ele não satisfeito O que ele tinha feito Ele vem e toma Três tesouros importantíssimos O primeiro tesouro que ele toma Na sequência que lemos é O tesouro da casa do Senhor Eu posso ouvir o nome desse tesouro? Tesouro da casa do Senhor Esse tesouro aqui Ele era avaliado Em todos os utensílios de ouro Prata E havia dentro Do templo em Jerusalém Ou seja Dentro da casa do Senhor E ele destruiu o culto Quer dizer então Que a primeira coisa que Sisaque faz É destruir o culto É acabar com o culto dentro de Jerusalém Quando a gente começa a ler esse texto A gente não precisa estudar muito a Bíblia Para entender Que é Sisaque Que representa o adversário da nossa alma Que esse Robão E essa nação de Israel Representa o nosso povo E que o diabo não brinca de diabo E você também não pode brincar de ser crente Porque é um vacilo Um erro que você tem Você pode ser O que você for Tem o que você tem Satanás entra Destrói Corrói Ele arrepenta E faz o que quer A Bíblia diz que foi isso Que Sisaque fez Ele entrou e destruiu o culto E se tem uma coisa Que o inimigo quer destruir de nós Em todos esses mais de dois mil anos de cristianismo É o culto Para vocês terem uma noção Eu já estou chegando a quase quatro mil cultos pregados Em dezessete anos de ministério Em dezenas de nações Centenas e centenas De cidades fora do país E mais de mil cidades brasileiras Escuta isto aqui que eu vou dizer Eu fui pregado em uma cidade de São Paulo Como está sendo filmado Eu não vou falar o nome da cidade E também não vou falar o nome do pastor Mas eu fui pregado em uma cidade de São Paulo E quando ele estava pregando nessa cidade Havia um papel sulfite E esse papel estava em baixo Desta cavidade do púlpito E estava escrito assim Pregador Esta igreja tem dono Se comporte-se Entregue o microfone Antes das 9h15 da noite Para não passar o mico Porque esta igreja Ela é totalmente controlada Por um sistema elétrico E será desligado Todo o abastecimento elétrico Desta igreja As 9h15 da noite Observação Para não passar o mico Devolva o microfone Antes das 9h15 da noite Embaixo havia uma série de recomendações Não pode pular Não pode profetizar Não pode sair do pedestal Não pode isso Não pode aquilo E eu achava que era uma pegadinha Porque algum tempo atrás Eu tinha pregado naquela igreja O pastor nunca me proibiu E agora a igreja tinha crescido E eu olhava para trás O pastor dizia É isso que está escrito aí É isso que está escrito aí É isso que está escrito aí E eu continuei pregando Ela sou boba irmão Queria passar o mico Nada Mas o microfone Estava na mão de um homem Quando foi em 9h15 Ele me levou Lá no relógio Quem é eletricista sabe E havia um time deste piscina E estava lá cronometrado As 9h15 desliga Às 7h da noite Liga automaticamente E as 9h15 Apagou tudo Aí eu perguntei para ele Que a gente Que tem uma mistura de sangue Não é da China A gente gosta de língua E eu perguntei assim para ele Chefe Desculpe eu perguntar Se Jesus quiser batizar com o Espírito Santo Às 9h16 Como é que faz? Se ele quiser salvar alguém às 9h30 Se ele quiser curar alguém às 10h da noite Ele disse Quem manda na igreja sou eu Vai ter que fazer até às 9h15 da noite Falei desculpa aí Santo Deus Quarta pessoa da trindade E foi embora Sete anos se passaram Quantos anos Para quem me ouve para cá? Sete anos Eu voltei naquela igreja Quando eu cheguei lá Era uma catedral Igreja enorme Disse a igreja cresceu O povo esfriou Mas ainda Se 9h15 desligar o microfone Agora há 9h A coisa vai apagar E eu ficava procurando Vendido papel Não tinha papel em lugar nenhum E eu falei Jesus me guarda Cadê papel? Papel não tem Papel não tem Eu olhava para trás Ele dizia Vai embora Deixa Deus te usar E eu pensei Alguma coisa aconteceu com esse velho Jesus pegou ele na curva Alguma coisa aconteceu Acabei de pregar O povo foi batizado com o Espírito Santo Toquei cavaco Pulei Profetizei E deu lugar Quando acabou o culto Coçando a língua Fui perguntar Eu perguntei para ele Olha aí Cadê o Taiba? Ele disse A irmã fulana Lindo-se de oração Trouxe o irmão ciclano Para pragar aqui O irmão ciclano Era um rapaz bem escurinho Que orava no monte O rapaz assim Colocava a terno azul Gravata amarela A calça rocha E ele veio pragar aqui na igreja Cortou o microfone Diz assim Hoje Deus vai dar um sinal Nessa igreja E vai mostrar quem é o dono dela A primeira coisa que aconteceu É que o Taime pegou fogo e queimou no relógio Quando ele começou a gravar Ele disse Deus vai dar um segundo sinal aqui E o pastor falando Eu caio arrebatado E quando eu fui arrebatado Eu fui levado Lá no cosmos Lá nas galáxias E eu comecei a ver todos os planetas Do nosso espaço liberal E eu vi o planeta Terra E a voz me perguntava Atrás do meu ouvido Quem é que manda no universo? Quem é que manda no universo? Quem é que manda no universo? Ele disse O Senhor Diz que os olhos nele chegou no Brasil E ele perguntou A voz Quem é que manda no Brasil? E ele disse O Senhor Chegou no estado de São Paulo Quem é que manda em São Paulo? Ele disse O Senhor Chegou em Valinhos Ele disse assim, ó, chegou na igreja, que ele então era o dono, e perguntou, quem é que morreu nessa igreja? Ele ficou perto. E a voz disse, essa igreja, Se eu quiser batizar os espíritos santos da filéria, eu vou batizar, se eu quiser, Se eu quiser, quem manda na igreja, eu sou! É por isso que tem crente que vem aqui na Ceilândia, entra aqui nessa igreja e dá lugar para o guerreiro, e lá na igreja dele não faz o que ele faz aqui na vigília, porque lá tem um bigotudo dizendo, quem manda sou eu, aqui faz do meu jeito, aqui adora do jeito que eu quero, existe um semideus lá achando que a igreja dele, um comedor de arroz e feijão, mas Deus está dizendo, o culto não vai ser profanado, aonde tiver um adorador, tem liberdade, tem liberdade! Ô, levante a tua mão para adorar aí, levante a tua mão e dá uma glória aí, levante a mão, levante a mão, se tem adorador, abre a boca da glória a Deus, a que você pode profetizar, a que tu pode correr, pode entrar no mistério, deixa pegar, quem manda nessa vigília, é ela! Segundo tesouro que Robão perdeu, foi os escudos da casa do rei, diga comigo, casa do rei, tudo que o diabo quer, é destruir a nossa casa, o que é casamento hoje, que está sendo destruído, gente, está que nem, povo na feira, por exemplo, quem é que conhece, pelo menos um casamento, que foi destruído no meio evangelho, levanta a mão, diga eu, há 50 anos atrás, isso não aparecia, hoje um casamento, segundo o IBGE, não dura de 5 a 10 anos, eu conheço gente, que já está no terceiro casamento, eu conheci uma irmã, essa semana retrasada, que está no sexto casamento, eu falei para ela, tu ganhou da mulher samaritana, olha, merece um prêmio, e ela riu, eu falei, fica rindo pomba, eu chamei pomba, e ela, e ainda tem um grupo na internet, chamada Pira e Crente, no WhatsApp, falei, satanás, estou casado, há 13 anos, estamos com a mesma mulher, a mesma boca, a mesma mão, o mesmo amor, o mesmo cabelo, não é o mesmo corpo, mas eu continuo amando ela, do mesmo jeito que ela é, nós precisamos dar valor, aquilo que Deus valoriza, a primeira coisa, que Deus fez nessa terra, como constituição, foi a família, a igreja, só veio séculos depois, você precisa entender, que o que Deus prioriza, em primeiro lugar, é a sua família, por isso que Ele diz para Ezequias, põe ordem a tua casa, porque senão tu morrerás, se tem uma coisa que deixa Deus irado, é crente que não coloca a ordem de casa, crente frouxo, homem frouxo, mulher frouxa, está na hora da gente ter autoridade, ou tu é ou não é? é cabra macho, é florzinha, é cabra fêmea, olha o que é minha filha, você precisa entender, que Deus te deu autoridade, dá para colocar a ordem daquela casa, quem manda lá não é tua mãe, quem manda lá não é tua sogra, quem manda lá é você, olha a autoridade, que Deus te deu, se calar, a carabuça está servindo, se dá glória, porque está colocando ordem lá, diga na minha casa, não vem que não tem, não vem que não tem, porque na minha casa, quem manda é Jeová, só dá glória, quem crê, só dá glória, quem recebe, levanta a mão direita, que eu vou profetizar, para tua casa, salmo 91,10, tem um mal, te sucederá, se não dá glória, não está recebendo, nem praga alguma, chegará na tua tenda, assim te diz o Senhor, se Isaac não toca nos teus filhos, se Isaac não toca no teu casamento, se Isaac não toca no teu namoro, se Isaac não toca no teu noivado, fui eu que te dei, a tua família, de Jeová, terceiro tesouro, que se Isaac toma, de Roboão, é chamado escudos de ouro, diga comigo escudos de ouro, que Salomão tinha feito, primeiro reis, capítulo 10, versículo 16, 17, diz que, esses escudos de ouro, que Salomão tinha feito, foram divididos em dois grupos, quantos grupos? o primeiro grupo, tinham 200 escudos, são chamados de paveses, que na realidade, são escudos grandes, que segundo, o que a Bíblia menciona, eles deveriam ter, 6 quilos, 554 gramas, para mais, para menos, quase 7 quilos, por ouro, é claro, que era feito de madeira, revestido de ouro, por dentro, por fora, era aquele escudo, que cobria da cabeça, aos pés, desculpa, não ouvi, era aquele escudo, que cobria da cabeça, aos pés, o segundo grupo, de escudos, que Salomão tinha feito, era o 300, 300 com 200, nós temos quantos escudos? 500 escudos, esses 300 escudos, eram pequenos, tinham 1,713 gramas, para mais, ou para menos, quase 2 quilos, de puro ouro, é claro, que era feito de madeira, revestido de ouro, por dentro, e por fora, engraçado, que eram 300, e eles eram usados, no braço, para o combate, pessoal, individual, Na Bíblia Hebraica, nós temos 5 tipos de escudos, quantos escudos, nós temos na Bíblia Hebraica? 5 tipos, que são mencionados, 2, são famosíssimos, o primeiro, é o Tzinar, que foi a menção, que nós utilizamos aqui, e na simbologia bíblica, o escudo, representa para nós, a nossa, proteção, vamos lá, na simbologia bíblica, o escudo, representa para nós, a nossa, proteção, quem é que te protege? Quem é que te guarda? Quem é que te livra? Quem é que não deixa o inimigo, te tocar? Então, esse escudo, nada mais é, do que o próprio, Deus, Sisaque, queria arrancar o próprio, Deus, de Israel, porque ele sabia, que tirando os escudos, tiraria a proteção, sem proteção, o inimigo ficaria, vulnerável, e seria tocado, Salmo 3, versículo 3, diz, o Senhor é o meu, escudo, não, Salmo 3, versículo 3, diz, que o Senhor é o meu, escudo, está no Salmo 3, lê na tua casa, depois, em Provérbios 30, versículo 5, diz, que o Senhor, é para aqueles, que nele crê, e a sua palavra, o escudo, Deus, é o que nos protege, Deus, é o que nos livra, vocês tem dúvida, a Bíblia diz, a Bíblia diz, no Salmo 91, 7, mil vai cair do teu lado, 10 mil, a tua direita, mas você não vai ser, atingido, se você não vai ser atingido, porque quem te protege, é o Senhor, a Bíblia diz, no Salmo 46, que o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha, fortaleza, se Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é porque quem me protege, é o, a Bíblia diz, em Isaías 54, 17, que nenhuma arma forjada, contra mim, prosperará, se nenhuma arma forjada, contra mim, prosperará, é porque quem me protege, é o, Senhor, a Bíblia diz, pera João 5, 18, quem é nascido de Deus, o diabo não toca, se o diabo não toca em mim, porque eu sou nascido de Deus, é porque quem me protege, é o, Senhor, a Bíblia diz, em Tessalonicenses 3, e 3, fiel é Deus, que vos, não deixará o inimigo, vos tocar, Satanás, não os tocará, em algumas versões, o Senhor, não deixará, que Satanás, os toque, se Deus, não deixa o diabo, tocar em nós, é porque é Ele, que ainda nos protege, eis que não, tosquenejará, e nem dormirá, o guarda de Israel, Deus está falando, para alguém aqui, eu sou o teu escudo e broquel, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar, do teu casamento, ninguém vai tocar, da tua vida espiritual, ninguém vai tocar, do teu culto, ninguém vai quebrar, a tua comunhão, com Deus, Satanás, pode tentar, mas hoje, ele cai por terra, só dá glória, quem crê, só dá glória, quem crê, só dá glória, quem crê, só recebe, quem glorifica, já que nós sabemos, que o escudo, ele é o próprio Deus, se Isaac, quer arrancar de nós, a nossa proteção, se Isaac, quer arrancar de nós, a nossa, a nossa, olha, irmão, diga, a pior coisa, que tem, é perder Deus, na vida, se ele sair, ei, já era, rodou, como diz São Paulo, casa caiu, meu irmão, se ele sair daí, falência, enquanto ele estiver na frente, durma, tranquilo, enquanto ele é contigo, celebra a vitória, e comemora, mal dia, que tu abrir a brecha, para o pecado entrar, primeira coisa, Isaia 59, diz que os vossos pecados, me afastam de vós, ele vai se afastar, porque ele não tem comunhão com o pecado, mas mesmo se você pecou, ele está dizendo, se arrependa, porque o arrependimento, traz a presença de Deus de volta, Deus não abandona um filho, que se arrependa, talvez Deus está falando, com alguém que já caiu, já pecou, já se lambuzou, já fez tanta porcariada, mas Deus está dizendo, nessa madrugada, se você quiser, eu te perdoe, e este do meu espírito, nessa casa, agora, diga como ensinar, o escudo, que dá proteção, da cabeça, aos pés, diga, quem tem o ensinar, tem proteção, da cabeça, aos pés, mais alto, diga a cabeça, aos pés, diga a cabeça, aos pés, vocês já assistiram, aquele filme de época, que tem sempre, a mesma cena, vai um pelotão, de soldado, da frente, com o escudo, grande, da cabeça, aos, assim ó, rap, 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 já viu, já viu, e aí, eles vão avançando, e chegam na muralha, na muralha, na muralha da cidade inimiga, rap, 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 e chegam em bem baixo, bem baixo da muralha, e aí, quando eles estão debaixo da muralha, de cima para baixo, jogam óleo quente, pedras, lanças, flechas, mas quem tem o ensinar, meu irmão, é fosegado, que hoje a gente vai invadir a cidade, vai conquistar esse território, tem gente que é ruim, para dar glória a Deus, e entender o que é Bíblia, o ticinar, representa o poder, que nós temos de conquista, satanás sabe, que quando um crente, ele tem a munição, desta autoridade, de Efésios 6 e 10, que a bispa disse aqui, satanás sabe, que aonde a gente, coloca a planta do pé, com o ticinar, aonde a gente, coloca a planta do pé, com o ticinar, nós temos proteção, da cabeça aos pés, e a gente começa, a invadir o território, só da glória a Deus, quem crê, porque hoje nós vamos, invadir o território, do inimigo aqui, sem lente, e nós vamos dizer, quem é que manda, eu fui pregar, na Assembleia de Deus, em São Paulo, pastor me levou, para dar um passeio, e o pastor, tinha um cachorro, o nome dele é Totó, como é o nome do cachorro? Totó, todo lugar, que eu ia, Totó fazia xixi, ele veio fazer xixi, no meu sapato, fez xixi, no meu sapato, eu dou um bico, aí o pastor disse, não, coitado de Totó, rapaz, Totó quer marcar território, vai marcar território, no meu pé, tanta coisa, que eu dei marcar, vai fazer xixi, no meu pé, vai falar, Totó, tem demoniado, cão, aí a gente foi sair, esses pastores, esses pastores idosos, eles são assim, eles gostam de passear, com cachorro, e vai falando, você é, que a igreja está assim, eu fui passeando, com ele, e o homem anda aqui só, nós demos uma volta, no quarteirão, e quando foi voltar, eu fiquei pensando, gente, qual o tamanho da bexiga do Totó, eu acho que Totó, é igual o camelo, deve ter cinco estômagos, porque Totó, todo o poste, que tinha até a casa, que ele morava, ele fazia um xixi, aí eu, sabe, eu sou curioso, e a curiosidade, faz a gente aprender, eu perguntei, eu faço, por que que Totó, no poste, Totó, Mija, é lá em São Paulo, ele fala mijo, tá, xixi aqui, acha que é xixi? Sei lá, por que que for, você está entendendo? Aí eu falo, por que que todo o poste, Totó, Mija, ou faz xixi? Eu tenho filha, minhas filhas, falam xixi, aí ele disse, não, Totó, quando faz xixi no poste, ele está dizendo assim, para a espécie dele, aqui tem dono, vai chegar outro cachorro, e vai cheirar o poste, assim ó, e vai dizer, hum, já tem dono, pelo que parece, Totó é dono, Totó, Totó, chegou do portão da casa do pastor, ele disse, ele vai fazer xixi no portão da casa, já duvido, faz xixi no portão da casa, eu perguntei, por que que ele está fazendo xixi no portão da casa, e ele disse, porque Totó está dizendo, tu que paga o financiamento da Caixa Econômica Federal, mas essa casa é de Totó, os nossos dois carros estavam na garagem, ele disse, ele vai fazer xixi nas rodas dos nossos carros, ele vai fazer xixi na minha roda do carro, e na roda do seu carro, eu te duvido, paga para ver, Totó fez xixi no carro dele, fez xixi no meu carro, e eu disse para ele, eu já sei, Totó está dizendo, vocês dois pagam o financiamento, mas esse carro é do Totó, aí ele disse, isso é normal, cachorro costuma fazer xixi, de uma forma normal, para marcar o território, para você talvez isso não significa nada, eu fui embora para casa, Deus fala comigo uma coisa pequena, quando eu fui embora para minha casa, quando eu fui embora para minha casa, escuta isso, eu fui embora para minha casa, escuta isso, fui embora para minha casa, Deus falou assim comigo, a minha igreja tem o poder, de marcar o território, como o Totó, pastor não entendi, Deus disse assim para mim, toda vez que a minha igreja se reúne, e pega o te ensinar, pode estar naquele território, o império do crime, da prostituição, das drogas, da macumbaria, mas quando a minha igreja, pega a autoridade que eu dei para ela, e começa, não tem para a macumba, não tem para a inveja, não tem para a PCC, não tem para a droga, não tem para a crime, quem manda em Ceilândia Norte, é o Senhor Jesus, porque nessa madrugada, nós estamos marcando esse território, só da glória, quem crê, levanta a tua mão, e por 30 segundos, começa a marcar o território, dando glória a Deus, por 30 segundos, levante a tua mão, e começa a marcar esse território, dando glória a Deus, só da glória, quem marca território, só marca território, quem glorifica a Deus, Deus está colocando o cântico novo na boca de alguém, aqui nessa madrugada, três minutos só, escuta isso daqui, eu tinha uma casa, para mulheres com AIDS, para mulheres com, e a gente cuidou dessa casa, durante cinco anos, e nós recebemos a Adriana, Adriana, fez um pacto com Satanás, e ela implantou no seio, e no tornozelo, a imagem de um demônio, teve um caso, com uma mãe de santo, muito famosa em Campinas, eu vou falar o nome da mãe de santo, porque, eu vim falar de Jesus, porque se eu falar o nome dela, tem gente que vai até atrás, é, crente, 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 vai, vai, olha se vai, é uma mulher muito famosa, é tipo a mãe de Ná de Campinas, e ela teve um caso, com essa mãe de Ná, e essa mulher fez macumba para Adriana, Adriana chegou lá, na cadeira de roda, no balão do oxigênio, um pulmão funcionando, com HIV, com a paralisia de um vírus, raríssimo, que o HIV é uma carga viral, se vocês não sabem, e na realidade, ele traz muitos outros vírus, e ele trouxe um vírus, raríssimo, que vai, para tantos movimentos do corpo, até chegar no cérebro, Adriana já estava praticamente, paraplégica, no sentido, peito para baixo, e, Jesus disse, eu vou te levantar, vou te curar e tal, uma madrugada, eu disse uma madrugada, eu estava orando com os irmãos, da Deus e Amor, porque eu, eu sei da Assembleia, da Deus e Amor, eu oro muito com os irmãos, da Deus e Amor, lá em São Paulo, no monte, no monte, aí a gente está orando no monte, e é três horas da manhã, o seu lá toca, lá da ONG, e eu falei, gente, ninguém me liga, três horas da manhã, morreu alguém, né, que é a casa, com mulher de sorriso positivo, a maioria estágio, terminou, morreu alguém, atendi o telefone, e gritos, e gritos, e a secretária dizendo, pastor, pelo amor de Deus, o diabo pegou a Adriana, já faz três horas, e eu disse, meu Deus, porque o diabo pegou a Adriana, e eu lembrei, eu lembrei, que um dia antes, eu recebi uma visita, lá na ONG, eu disse que eu recebi o quê? Recebi uma visita, do filho de um santo, é o nome que eles usam no candomblé, ou seja, um dos seguidores, dessa mãe de santo, menino gay, menino muito bonito, muito bem vestido, estava com uma, uma correntinha, do movimento, aquela camisa, bem coladinha assim, a calça do Cezé de Camargo, o tênis assim, bem, sabe, bem chiquetoso, chegou assim, disse, olha, mãe fulana de tal, serva do baba, não sei das quantas, o nome do orixá dela, mandou, tu devolver o cavalo dela, e eu falei assim, meu filho, abri o portão, disse, vê se aqui tem cavalo, ele disse, não, você não está entendendo, eu falei, o que não está entendendo é você, o cavalo dela tem, não, 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 o cavalo, Adriano, 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 é ovelha, não é mais cavalo, ela disse, então, mãe fulana de tal, mandou lhe dar um recado, eu disse, qual, tu vai morrer, até sábado que vem, você quer, tu vai morrer, até sábado que vem, eu, tu e tua esposa, os dois vão morrer, até sábado que vem, falei, fala o que para ela, manda um beijo, pergunta para mim, como é que tu dormiu, pastor, naquela noite, babei na cama, sonhei com Jesus, namorei a minha esposa, diga, porquê? Rap, 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 vai dar glória a Deus, só vai ficar calado aí, meu filho, no monte, o demônio pegou a Adriana, a secretária disse, o diabo não sai, de jeito nenhum, eu disse, não sai, não, não sai, não sai, eu disse, tem viva a voz, tem, coloca a voz para o demônio, viva a voz, já expulsou o demônio, viva a voz, eu já expulsei até pelo WhatsApp, estava na vigília, a irmã ligou, manifestou o Emerson, manifestou o Reinaldo, o Emerson, manifestou, não sai, eu vou gravar o áudio, você só coloca no ouvido, Satanás, em nome de Jesus, você vai sair agora, sai, desliguei o telefone, vamos para agora, vamos ficar aí esperando, no outro dia, no outro dia não, de manhã, abri o WhatsApp, estava assim, saiu pastor, na hora, coloquei, coloquei em viva a voz, o telefone, vai ser Satanás, aí ele falou assim, eu sou o Papa, não sei das quantas, o manda-chuva da mãe, fulano de tal, é, é, ela é minha, você ganhou o que? aí ele fala a lista, mas a lista era grande, sei quantos pode, sei quantos charutos, meu irmão era um monte de champanhe, carne humana, ela é minha, eu disse, ô demônio, você é demônio mesmo? ele disse, eu sou o Papa, não sei das quantas, você é um demônio burro, aí ele disse, por quê? tu não lê a Bíblia não? conheço o Papa, então tu precisa ler, Pedro em 18, que diz, que Jesus da cruz do Calvário, nos comprou com o seu sangue, eu acho que você chegou atrasado, a Adriana tem banda, mais de dois mil anos atrás, e você vai embora agora, deixa eu ver se tem gente que demora, rapa, 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 vai dar pra minha cabeça, vai dar pra minha cabeça, vai dar pra minha cabeça, são o demônio, e o Simão de Deus é mal, costuma orar assim, queima, queima, no outro dia de manhã, eu disse, no outro dia de? o menino foi lá, telefonou e falou, quer falar com o pastor, eu vou imitar ele, não tenho nada, eu faço trabalho de recuperação, tem um monte na nossa igreja, a gente está fazendo trabalho de recuperação, que é o mundo que eu vi, e Deus me libertou, eu tenho certeza que Deus pode libertar, quem está na prostituição também, mas vou imitar ele, que é muito engraçada a cena, ele chegou, ele estava assim, comendo todas as unhas, eu falei, meu filho pode falar, ele disse, a mãe fulana de tal, mandou pedir perdão, eu falei, o que? como é que é? a mãe fulana de tal, pediu perdão, eu disse o que? perdão, meu filho, uma macumbeira, pediu perdão, pastor, ah, isso é alguma coisa aconteceu, ele disse, eu estou passando, calma, você está passando mal, vamos sentar lá dentro, vou contar para mim, como é que foi, ele disse, pastor, não te conto, o organo estava batendo no atabaque, eu estava lá no terreiro, a mãe fez o vudu seu, o vudu da sua esposa, eu fico imaginando, como é que era meu vudu, essa é uma gracinha, o cavaquinho, aquela coisa lena, já fez o vudu seu, o vudu da sua esposa, fez todo o saco, matou o bode, tacou sangue, na hora que ela estava ali, entregando a sua vida, dizendo, tu ia morrer, o baba desceu no terreiro, e disse, arranque esses nomes, daqui de dentro agora, era aí por volta das três, e pouco da manhã, e a gente perguntava, por que meu senhor, não faça isso com o seu cavalo, porque ele começou a sacrificar, o corpo dela, o corpo dela ficou cortado, ele cortou todo o cabelo dela, jogou fogo do corpo dela, quebrou todo o terreiro, e ele disse, porque este casado, eu não posso tocar, e a Adriana, não pertence mais a nós, vai lá amanhã, e peça dois, e depois, porque com esse povo, a gente não pode mexer, não entendeu, não entendeu, não entendeu, não fica de pé, rapa, 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 não fica de pé, rapa, rapa, não fica de ser, não fica de pé, rapa, rapa, da cabeça aos pães diga dos pães a cabeça só da glória a quem recebe o segundo escudo que é usado na bíblia é chamado de magém esse era o escudo pequeno que era colocado no braço do soldado e fala de intimidade na batalha fala de intimidade na entre os gregos havia uma cultura dizendo assim que quando o menino era pequeno o pai ensinava o menino e dizia assim filho, esse escudo é do pai deixa ele conservado com óleo porque essa história fica de pé, já terminei eu falei que vocês iam estar de pé em 35 minutos eu prometi e cumpri não falei que vou terminar o culto em 35 minutos eu falei que vocês iam estar de pé na cultura grega diz assim, o pai diz para o filho o soldado, filho conserva o escudo do pai com óleo porque se o pai morrer na batalha tu também morrerás o menino cresce dando lustre e passando azeite no escudo até que o pai viva na batalha porque o escudo que tem azeite quando vai defender uma lança uma espada que golpeia resbala e é muito difícil perfurar esse escudo se ele tiver azeite era uma estratégia milenar mas quem fala de pessoas que perderam a intimidade de batalha tem crente que está na guerra mas nem sabe que está na guerra mas não enxerga mais demônio não tem mais visão do mundo espiritual se tornou um crente materialista não tem espiritualidade você acredita que tem gente nessa vigília que não sentiu nem um arrepiozinho na coluna ainda perdendo uma de roboão perdeu o escudo dele e está fazendo escudo de bronze pastor só disse que explicar porque aqui em algumas bíblias está escrito cobre e nas outras bíblias está escrito bronze porque para o autor que obviamente o tradutor do português para nós aqui que falamos a nossa língua portuguesa o cobre é o material mais conhecido do que o bronze o bronze chegou aqui depois de alguns anos de colonização então quando foi feita a versão em português a primeira versão estou falando o bronze era mais famoso aqui no nosso continente do que o cobre então ele colocou bronze ele colocou cobre aliás para que as pessoas pudessem entender qual era a semelhança do material que o robão tinha feito não é que é erro que a bíblia tem mas é uma questão de tradução mas é bronze bronze é ouro? responda isso é difícil de responder bronze é ouro? diga para o teu irmão parece ouro parece ouro diga polido brilho igual ouro diga mas ouro é ouro bronze é bronze diga e aí qual escudo que você carrega? de bronze ou de ouro? diga a gente vai descobrir agora tem gente na religião mas a religião não está dentro dele tem gente dentro da igreja mas a igreja não está dentro dele tem gente que parece crente tem roupa de crente cabelo de crente mas não é crente é escudo de bronze está na hora de tu voltar a ser escudo de ouro você sabe porque que robão perdeu escudo de ouro? porque o ouro refletido contra o sol produz a gente fala no interior ar aqui vocês falam reflexo e o reflexo que era feito do ouro do brilho do ouro do ouro nos olhos dos soldados inimigos ofuscava no momento da batalha o diabo quer arrancar o teu brilho e é por isso que tu está aí desanimado está capenga como diz lá em Pernambuco tu está capenga tu está sem o seu tu está sem o seu sem graça aquele brilho foi embora mas Jesus disse para mim e eu não brinco com o altar nessa madrugada eu vou dar um sinal e vou ressuscitar ministérios só da glória quem está debaixo dessa palavra profética dos céus eu vou fazer um desafio de costas de costas porque eu tenho medo de ser surpreendido eu quero chamar aqui na frente só quem quer sair daqui que o seu te ensinar no punho só quem quer sair daqui com essa autoridade de soldado e conquistar território sai do teu lugar arrasta a cadeira e vem pra frente venha só quem quer aumentar a sua intimidade com o guerreiro venha pastor eu não quero fica no lugar carrinudo fica aí vem buscar só quem quer vem 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 o escudo de bronze hoje vai ser legível mas o escudo de ouro vai brilhar e vai aparecer o diabo que toma conta porque hoje eu tenho proteção na cabeça aos pés e eu tô chegando só da glória quem pega eu quero que você que é uma mulher fica de frente de uma mulher mais próxima de você você que é um homem fica de frente de um homem eu sei que tem poucos homens aqui sai do lugar macho procura um homem fica de frente homem com homem mulher com mulher se tiver se tiver pastor não tem nenhum homem perto de mim mas sai do lugar meu filho movimenta tá mole o que tá acontecendo parece que aqui em Brasília só tem mulher gente sai do teu lugar coloque uma mão em cada ombro dele ou dela se ela tiver ombro coloca ele foi brincar com a onça né você tá dando problema em São Paulo no Paraná tá dando problema agora chacoalhe o ombro dele ou dela olha dentro dos olhos se tiver olhos e diga assim pra ele ou pra ela o negócio é sério diga pra ele assim te diz o Senhor estou colocando na tua mão o meu te ensinar libera o cavaquinho aqui pra mim diga estou colocando na tua mão o meu te ensinar essa autoridade diga assim te diz o Senhor eu vou dar um sinal hoje aqui diga quem é vaso de bronze quem é escudo de bronze não vai sentir nada a máscara a máscara vai cair diga mais quem é de ouro e taco te ensinar na hora que bandeira estralar a unção de Deus vai pegar você vai me pegar e tu me solta pra entrar no mistério quando eu troco o mega faca essa muralha cai o som do pendeiro a barreira cai no nome de Jesus essa muralha cai essa muralha cai essa muralha cai pra dar licença eu vou adorar quem é você pra me segurar vou dar licença vou dar licença porque eu vou baixar deixa, 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 deixa deixa, deixa, deixa marchar vou dar licença eu vou sabatia pega, 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 pega pega, 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 pega pega, 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 pega Oh, dá licença, eu tô passando Oh, dá licença, eu tô marchando Oh, dá licença, tô adorando Quem é você pra me impedir Oh, dá licença, eu tô baixando 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 A massa caiu, 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 caiu A massa caiu, 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 caiu Música 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 Você quer uma mulher ficar de frente de novo dessa mulher? Fica de frente Meu Deus do céu, a máscara caiu hoje aqui Você quer uma mulher ficar de frente? De frente, de frente, de novo, de novo, igual do começo, vai Você quer um homem, fica de frente pra ele, fica, mão no ombro, mão no ombro, mão no ombro Música Chacoalha, chacoalha, chacoalha ele, chacoalha Na hora que eu falar já Você vai dar um abraço nele Música Te ensinar Na hora que você abraça ele, o que você tá recebendo? Música Ele vai receber também Vai receber Música Jesus vai dar um sinal aqui Vai dar um sinal aqui Música Música Tchau, tchau. 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 Faz tempo que é que eu tô marchando Porque Deus tá te dando autoridade Pra pisar na cabeça do inimigo Pisar na cabeça dele Pisar na cabeça dele Pisar na cabeça dele Põe o inimigo pra correr Pisar na cabeça dele Pisar na cabeça dele Pisar na cabeça dele Levanta a boicata, é glória Mais alto, glória Pode voltar pro seu lugar Marchando, 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 marchando Pode voltar pro seu lugar Marchando, marchando Marchando, marchando Marchando, marchando Marchando, marchando Pra encerrar, pra encerrar, pra encerrar Levanta a mão, levanta a mão Canta comigo, vai Glória, vai Levante as mãos Deus abençoar Deus abençoa os irmãos que mandaram mensagem pra mim no Facebook Como pastor do Cavaco Deus abençoa os irmãos, viu? Deus abençoa os irmãos muito receptivos aqui em Brasil Levanta a mão, levanta a mão Os irmãos do Twitter, do Facebook, esse povo é uma denso gente Um abraçoa o Facebook, né? Aleluia, glória a Deus Espírito Santo movendo, né? E a gente vai dando continuidade Você fica na dispensação do Senhor O coral de jovens estará louvando aqui nesse momento Não sei se está ainda aqui o Diácono, Tiago E também Isaac Também estarão louvando, glória a Deus Rápido, cadê o coral dos crentes? Graças a Deus, aleluia Coral Ministério Tribu de Levi Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia Em breve voarei Para as bodas do meu Deus Não vou negociar Com o mundo minha fé Tão certo quanto Deus Um dia chegará Enquanto eu vivo aqui Eu sinto o céu em mim Mas a glória maior Deus reservou pra mim Um encontro triunfal No cerimonial Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Aqui não é o meu lugar Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em ruas de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre juntinho de Deus Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Aqui não é o meu lugar Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em ruas de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre juntinho de Deus Santo 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 O céu eu vou cantar Com os olhos eu vou cantar O meu endereço novo Eu só quero adorar Santo 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 Rio Em casa eu vou cantar Na casa eu vou cantar Do meu endereço novo Eu só quero adorar O Rei está voltando 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 Aleluia Ele vem me buscar Ele vem, eu sei que Ele vem Ele vem Meu endereço é na cidade de Deus Eu estou imaginando a vontade de ar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Ao dedicado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre juntinho de Deus Meu endereço é na cidade de Deus Eu estou imaginando a vontade de ar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Ao dedicado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre juntinho de Deus 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 Glórias a Deus O coral a tribo de Levi agradece a riquíssima oportunidade Graças a Deus Antes das pérolas O Diácono Tiago Está aí ainda? Hã? Ó varão Corre aqui A vigília não ainda acabou Ainda temos Muita coisa aí Deus está movendo no lugar Louvado seja Deus Então vamos louvar com o nosso Diácono Tiago Sauda uma igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Ainda tem crente pentecostal aqui esta noite Então se coloca de pé esta noite Para louvar o nome do Senhor Eu quero fazer minha reverência pastora Eu já estive aqui uma vez A gente dançou com um grupo de dança E Deus usou esta mulher E eu não sei se essa irmã ainda congrega aqui Foi numa das igrejas onde Deus confirmou A minha unção E o óleo realmente desceu Pastor Eu estou contando isso Para aumentar a fé E saber que você é uma mulher de Deus Glória a Deus O óleo realmente desceu Como você falou Não sei se você lembra No final do culto Você me deu um abraço Eu era no outro templo ainda E você falou O óleo vai descer E desceu Glória a Deus Eu gostaria de chamar o irmão Islani Para estar louvando comigo Louvado seja o nome do Senhor E os crentes pentecostais Manda a glória Porque Deus está aqui Glória a Deus Aleluia O DVD do pastor Cinco reais Não esqueça de comprar Amém Pode soltar Aleluia A igreja vai louvar conosco É o oito amado Glória a Deus Aleluia Aleluia Oito Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém Jesus Glória a Deus O oito Põe o sete Então Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 A igreja vai louvar Santificação 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 Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo és Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamine com o mundo não Diante de Deus Ninguém se esconde não Santo é todo o tempo Fora ainda é tudo o tempo Vigiando sempre Sempre bem atento Há uma dúvida De testemunhas que te cercam Todo próprio dia Vem a dona te consertar O grande dia Ninguém pode escapar O pecado é coberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia Dará a sentença Céu ou inferno Ponto a recompensa O grande dia Até os mortos Vão ressuscitar E ali todos os joelhos Vão se dobrar A doiva de Cristo É alma como a neve Se outro fosse O grande dia Começou Poder Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiais e orais O meivo logo vem Segue a paz com todos E a santificação Sem a dor ninguém verá o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham a adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A infelha A infelha A infelha Jesus Jesus Ele 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 Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vistre ai e orai E vai por lá do céu Só entra no céu Quem aqui for nível Santificação Amor ao ar em sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O negro logo vê Santificação Santificação A igreja vai formar um coral agora Declarando que só vai entrar no céu Quem aqui for fiel Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vê É tempo de santificação, igreja E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Isaac Isaac é o Garoto Vem garoto Criança também louva Aqui Jesus Tá com o playback lá Então solta o playback aí Do Isaac Depois prepara o playback das pérolas Só quem pode ficar de pé aí Fica de pé irmão Aqui que tem crente pentecostal Aqui tem igreja Não ouvi ainda não Deverendo pastor Cinco reais igreja Não deixe comprar Cinco reais Cinco reais do DVD Do Michael E vai para os missionários Tá O irmão Eric Tá ajudando lá fora Não é proibido da glória não Irmão Da glória aí Que Jesus está aqui Nessa noite Assim diz o Senhor Esse é o tempo De dar a volta por cima Quem pedirá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Olham para mim Já julgando meus sinais Esquecendo que o meu Deus É um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É Deus que uma virada Em minha vida decretou Às vezes a gente erra Tentando acertar Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucado Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima Amanhã por cima Vai estar Quem pedirá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra Vai igreja E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucado Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima Vai estar Quem pedirá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima O que foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar A página da nossa história Meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar A página da nossa história Meu Deus Vai virar 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 A página da minha história Vai virar Vai virar Vai virar Quem pedirá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima 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 Eu agradeço a rica oportunidade Azeite está descendo As pérolas se preparando É irmão Jesus está na casa Os vasos que estão dando lugar Estão sendo enchidos aí Para continuar marchando na terra Até Jesus voltar E a irmã Josi também Está aqui na lista Vai estar louvando Glórias a Deus Graças a Deus Teve uma irmã que pediu oportunidade Aqui, agora Quem foi? Está aí ainda para louvar? Ou foi embora? Vamos? Pode soltar e vamos continuar adorando Vamos colocar de pé a igreja Para adorar o Senhor O que é isso? O homem saltando, gritando, adorando Aqui dentro do templo Alguém para ele, por favor Isso não pode ficar desse jeito O que é isso? Sabe o que é isso? É que há poucos segundos Atrás ele era aleijado Encontrou com dois homens de Deus E agora está curado Está curando todo desgovernado O que está andando pela primeira vez O que é isso? Uma mulher lavando os pés de Jesus Com um perfume tão caro Alguém fala pra ela que isso é desnecessário Quebrou um vaso de alabastro Quebrou um vaso de alabastro Só pra lavar os seus pés Mas o que é isso? Sabe o que é isso? Ela muito está oferecendo Porque muito pecava Mas depois que encontrou a Jesus E recebeu a sua graça Ela descobriu que o seu amor Com nada se paga Ninguém sabe o que Jesus fez por você Então faz por ele O que ninguém jamais irá fazer Deixa louvar-me Deixa escorrer Deixa vitrar Deixa volar Ninguém sabe que Deus fez por mim Me deixa adorar Me deixa assaltar Me deixa aplaudir E glorificar E ao invés de ficar perguntando O que é isso? Comece a adorar a Deus E receba um pouco disso O que é isso? Uma mulher de quase cem anos Tocando o pandeiro e dançando Ela não tem mais idade pra ficar Assim extravagante festejando O que é isso? Sabe o que é isso? Se diz aí É que enquanto ela fugia com seu povo Tinha um exército inimigo O que aconteceu? Deus abriu o caminho Eles passaram entre o mal vermelho Mas quando os inimigos Mas quando os inimigos Mas quando os inimigos vieram Deus fechou com eles no meio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um rei bailando e dançando No meio da praça Alguém fala pra ele que isso É tão sem graça Eu nunca vi alguém tão nobre Causando um escândalo desse jeito Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Davo sabe muito bem A diferença Que diferença é essa, hein? Que tem seu reinado Trazendo de volta a presença A presença de Deus na arca Da aliança é esperança Ninguém sabe o que Jesus fez por você Então faz por ele o que ninguém jamais irá fazer Deixa eu louvar, me deixa correr Me deixa, me dá, me deixa pular Ninguém sabe o que Deus fez por mim Então deixa eu adorar do jeito que ele merece Me deixa, me dá, me deixa pular Me deixa, me dá, me deixa pular Ninguém sabe o que Deus fez por mim Então deixa eu adorar do jeito que ele merece Me deixa, me deixa adorar, me deixa soltar Me deixa aplaudir, me glorificar E ao invés de ficar perguntando O que é isso? Comece a adorar a Deus e receba um pouco disso Comece a adorar a Deus e receba um pouco disso O que é isso? O que é isso? Você já sabe o que é isso? Muita glória Vem Josiane Está com oportunidade Está com a playback dela aí? Ô mesário Glória a Deus Salve irmão, faça com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor Vamos levantar Porque ele não foi embora, irmãos Não vou me deixar vencer pelo inimigo Vou lutar, vou conquistar Eu sei Deus é comigo Mesmo que as flechas venham para me atingir O meu coração guardado está em Ti O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza Estou armado, estou armado, estou armado, fui treinado pelo meu Senhor Minha armadura é a palavra e o meu louvor Vai entrar no terreiro do inimigo Vai libertar os cativos oprimidos Vai trazer alegria ao coração O louvor é a palavra que Deus entregou em minhas mãos Vou louvar e ver milagres Vou louvar e frisões se abrem Vou louvar e já estou vendo algo acontecer Vou louvar, eu quero ver O céu mover, o céu se abrir A terra tremer, Deus descer aqui Com autoridade e com muito poder Ouvir e adore até Deus responder O céu mover, o céu se abrir A terra tremer, Deus descer aqui Com autoridade e com muito poder Ouvir e adore até Deus responder Vai entrar no terreiro do inimigo Vai libertar os cativos oprimidos Vai trazer alegria ao coração O louvor é a alma que Deus entregou em minhas mãos Vou louvar e ver milagres Vou louvar e frisões se abrem Vou louvar e já estou vendo algo acontecer Vou louvar e eu quero ver O céu mover, o céu se abrir A terra tremer, Deus descer aqui Com autoridade e com muito poder Ouvir e adore até Deus responder Ouvir e adore até Deus responder Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore Faça o céu mover, o céu se abrir A terra tremer Ouvir e adore 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 Até Deus esconder, o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui Com autoridade, com muito poder, ouve e adore, até Deus esconder O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder Louve, adore, até Deus esconder Louve, louve a Deus Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, adore, até Deus esconder Aleluia, eu agradeço a oportunidade Aleluia, glória a Deus Irmão, que vigília abençoada E nós estamos aí na esperança de que você vai ajudar aí o pastor Você que é sensível O dinheiro dos DVDs vão para os missionários, tá? Pensa nisso, você que tem sua caminha, sua comida Pensa nas pessoas que estão padecendo por causa do Evangelho Eu perguntei aqui, se tinha irmã que iria louvar, que veio para o último, não falaram nada Tem alguém aqui que quer oportunidade, irmão, para louvar, estão me falando aqui, mas não aparece o vaso, é vaso tímido, não Glória a Deus Igreja, se coloca de pé nesta noite, já madrugada, entrando na manhã Graças a Deus, vamos orar Oh Deus querido Vamos orar, eu quero fazer uma oração neste momento Em especial pela sua vida que está aqui, pela sua família Eu sei que enquanto você adorou, bradou aqui, o Senhor visitou a tua casa Mas nunca é demais orar, né? A igreja avança orando, tá? Você que tem perna aí para me obedecer Vamos fazer uma oração Cadê o mesário, me ajuda aí, coloca o manto aí Para o pessoal relaxar Para poder se brar Temos os lanches aí fora também Vai ser investido no Ministério do Pastor A gente está sempre agradecendo vocês que estão contribuindo Vamos orar, feche os seus olhos, deixa orar pela sua vida Senhor Deus querido, amado Nós te exaltamos nesta noite, meu Deus Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome aqui Pai, agradecido por esta vigília, por esta realização Oh Pai, porque até agora o Senhor tem estado conosco Dando vitória, tem nos guardado Tem cooperado, meu Deus, para que tudo tenha acontecido De uma forma maravilhosa Senhor Deus, eu não aceito Nenhuma pessoa sair daqui, Senhor Se ela abriu seu coração Deus, ela adorou conosco Eu não aceito que elas saiam daqui Sem o seu milagre, sem a sua cura Pai, eu não aceito Os corpos físicos dessas pessoas Têm uma enfermidade Deus, eu não aceito na alma delas Têm uma opressão Porque o Senhor Libertou-nos Das garras de Satanás Pai, que este povo Entre nesta manhã de sábado Com um alívio Com o sentimento de que Algo ruim foi embora Porque não há nada de mal que permaneça diante da tua presença Deus, eu quero abençoar a família dessas pessoas que aqui vieram Eu sei que tem pessoas que estão aqui Adoraram, mas Tem familiares que ainda não estão na sua presença Correm o risco de a qualquer momento Falecerem E irem para o inferno Deus visita A família deste povo A tua palavra diz em Atos 16, 31 Crede no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Senhor, eu creio que essa palavra Salvação, ela tem dois aspectos Ela não abrange somente a salvação Como o livramento das ciladas do diabo Mas como a salvação da alma Senhor Deus, eu quero pedir por ministérios aqui Tem pessoas que o Senhor chamou Para pregar a tua palavra Pastores, pastoras, levitas, obreiros, evangelistas, missionários Eu não sei o que eles estão passando aqui Mas eu quero orar por eles Que eles não venham parar Porque ainda há muito a conquistar Deus reveste os teus ministros de força Senhor, eu quero te pedir por esta juventude Oh meu Deus Guarda dos laços da prostituição Do filho, do inferno De toda arma que o diabo tem cruzado Para roubar, matar e destruir Senhor Deus, visita a oração dessas pessoas Nesta madrugada Senhor, que estas orações cheguem ao teu trono E elas colham a resposta Sem tardar, oh Senhor Que o teu socorro venha sobre elas Oh Senhor querido Há corações que há quebrantados Nesta madrugada Há corações que se renderam a ti E eu venho pedir sobre eles Nesta madrugada santa O refrigério que só a sua presença dá Dá Senhor, o refrigério que faz esquecer toda dor Todo problema, toda dificuldade Senhor, que haja um avivamento Porque esta cidade de Ceilândia Este lugar realmente foi impactado Foi abalado pela tua glória Senhor Deus, nós agradecemos Pelos preletores Ministrantes Oh Deus, abençoa a vida de cada um Senhor Deus, neste momento Oh Pai, que todas as pessoas Que ainda estão aqui conosco Batalhando, lutando Venham perceber Que, oh Deus, não virá o cansaço Após esta vigília Não virá, meu Pai, o desânimo Mas uma unção Um renovo, um desejo Meu Pai, de construir De lutar, de vencer Eu sei, meu Pai Que essas pessoas sairão daqui Com cabeças erguidas E dizendo Eu sou uma nova criatura Eu sou mais que vencedor Eu vou continuar vencendo e lutando Deus querido eterno E que em nome de Jesus Cristo agora Que todo o mal que tem acompanhado Essas vidas Que toda a pedra de tropeço Que todo o espírito de engano Confusão Caia por terra É, e elas venham ser Meu Pai Oh Deus Preenchidas pelas suas armaduras Pelos dons Da visão espiritual Da dor de profecia Da palavra Senhor Revela seu Dons de curar Maravilhas Oh Deus Abençoa o teu povo Abençoa o teu povo com dons Abençoa o teu povo com revestimento Confruti Com fruto Para o fome Abençoa o teu povo com dons Abençoa o teu povo com dons Que a sua Deus Nós estamos agradecendo Eu sorrindo a ser Gajal Aparei Felizes Gratos Gajal Pela Pensa que o Senhor Nos concebou A Deus Querido Suspita Se roubou Eu Pelo Arrobatado Eu sei que Essa é a Pela De Abençoa o teu povo com dons Eu vou ser a verdade nessa casa, não só na sua vanda Não só na sua fara Não só na sua casa Não só na sua finança, não só na sua vida profissional, espiritual e ministerial Eu profetizo que a comunhão com o Senhor voltará Eu profetizo que você ainda vai ouvir a voz de Deus como nunca E vai saber que você não está nem na metade daquilo que Deus tem contigo Deus ressuscita a sonha desta madrugada, Senhor Ó Deus, que toda palavra é lançada para matar, para derrubar, seja esquecida Haja cura nos corações, meu Senhor De toda mágoa, de todo ressentimento Porque o Senhor está voltando, Pai E que todas as pessoas que ajudaram, contribuíram, Senhor Dê sete vezes mais, Senhor Abençoa grandemente, porque a Tua palavra diz que aquele que dá um copo com água Para os seus profetas, jamais perderá o seu galardão Quanto mais aqueles que têm se disposto, Senhor, até essa hora Para nos ajudar nesse trabalho Deus abençoa a família e Deus abençoa os visitantes Abençoa, meu Pai, os pastores que já estarão de manhã cedo indo embora Para ministrar em outro estado Usa eles lá, Senhor Abençoa, guarda as famílias das retaliações do inimigo Senhor Deus, é o que nós te pedimos nesse encerramento, dessa vigília santa Que cada pessoa receba o sopro do Teu Espírito Porque eu sei que houve um avivamento aqui E aonde há avivamento A mudança de vida, a mudança de história, a mudança de estado Aleluia Você, nesse momento Isso pode levantar a sua cabeça, agradecendo a Deus Coloca a mão no seu coração Deus visita esses corações Traz a paz que excede todo entendimento Fortalece as Tuas ovelhas, Senhor Deus Para a Tua glória Levanta a mão para cima E deixa eu abençoar a sua vontade Que o amor de Deus A graça de Jesus Cristo, seu Filho E a comunhão com o Espírito Santo de Deus Esteja com todos E você diz? Amém Aplauda o Senhor Jesus Não saia antes de abraçar pelo menos cinco pessoas E dizer Jesus é contigo